Salmo, capítulo 50 Fala, seu Supremo, invoca toda a terra, nascente e opoente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem e certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo depurador, ao seu redor violenta a tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem, que me são fiéis. Mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, seu Deus. Não o acuso pelos sacrifícios e pelos holocaustos. Você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes, mas todos os animais da floresta são meus. Como são cabeças de gado, alias. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso, como carne de touros, bebo-sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos. Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. Eu livrarei, você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz, direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança. Mas você odeia a minha disciplina e dá as costas a minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E como adultos, mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Agora, eu o acusarei diretamente em omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu mostrarei a salvação de Deus. Anda nos meus caminhos.